Olá, aqui é o Luiz Deve e esta é a aula 4 do curso Criando REST APIs com ASP.NET Core. Nesta aula vou falar sobre mapeamento de objetos com o Outmapper. Sem mais delongas, vamos andando por aqui. Falando aqui sobre o curso, assim como eu fiz nas outras aulas, é o curso Criando REST APIs com ASP.NET Core. O público é de estudantes e desenvolvedores.net. Os requisitos para conseguir concluir bem este curso seria de fundamentos da linguagem de programação C-Sharp, que é a linguagem utilizada para o desenvolvimento da API com ASP.NET Core. O que será coberto neste curso? Já foi feito a criação do CRUD com ASP.NET Core 7. Para quem não sabe, o CRUD é o Create, Read, Update e Delete, todas as operações e entidades. Acesso a dados com o Intfirmware Core. Documentação de API com o Swagger. E mapeamento de objetos com o AutoMapper, que é esta aula e última do curso. Então, o projeto que estamos desenvolvendo é o Awesome Dev Events. Então, o projeto de eventos de programação. As funcionalidades que estamos implementando nele são cadastro, listagem, detalhes, atualização e remoção de evento e cadastro de palestrantes. As tecnologias e ferramentas utilizadas são Visual Studio 2022, ASP.NET Core, Intfirmware Core, Swagger e, era para ter aí, o AutoMapper, que é esta que estamos utilizando aqui neste momento. Mas antes de já pularmos para a parte prática, que eu já abro o Visual Studio e já comece a te mostrar como fazer o mapeamento de objetos, eu gosto muito, em todos os meus treinamentos, mentorias, conteúdos no blog, enfim, eu gosto muito de explicar porque você deve realizar o mapeamento de objetos ou qualquer outro tema, outra técnica, padrão, arquitetura que eu esteja ensinando. Então, o porquê é muito importante de se entender. Então, por que realizar mapeamento de objetos? Quando estamos trabalhando com projetos de estudos, é muito comum de se utilizarmos as classes do domínio, que são geralmente as classes que também são persistidas no banco de dados, como por exemplo o Intfirmware Core, como temos utilizado, diretamente nas operações de uma API. Então, nós recebemos um objeto, no nosso caso o Event, diretamente na nossa API e salvamos no banco de dados ou na hora de consultar, já retornamos diretamente o DevEvent para a API, através da API. Porém, apesar de ser aceitável em projetos de estudo, é importante notar bastante que classes de domínio, muitas vezes, contém informações que não são relevantes para uso por cliente de sua API. Então, entenda que cliente de sua API, que é qualquer componente e sistema que esteja realizando alguma interação com sua API, como uma consulta, uma operação de cadastro, etc. E muitas vezes, inclusive, quando você está expondo dados de sua via API, você pode até mesmo resultar em problemas de segurança. Talvez você esteja expondo dados que deveriam ser privados para uso interno de sua aplicação e você está retornando isso para o cliente de sua API. E com isso, se estiver mal intencionado, talvez ele consiga, através dessas informações, obter informações privilegiadas sobre o seu sistema. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Alguns dados, alguns exemplos, por exemplo, quem criou o objeto, data de criação e atualização, o status interno de remoção lógica, entre outros dados, geralmente não são necessários para o retorno de API. Então, se eu estou, por exemplo, querendo listar todos os eventos, eu não preciso ter lá, por exemplo, os dados. Quem foi que criou o evento? Talvez, nesse caso, sim. Seria mais a organização que criou, não necessariamente o usuário, que criou o identificador do usuário. Não é importante ter o identificador do usuário para isso. Outras informações, por exemplo, data de criação, data de atualização, não são dados tão relevantes para isso. Status de remoção lógica, enfim. E vários dados que você pode acabar retornando pela API, mas que não são realmente necessários. Então, já sabemos por que é importante realizar mapeamento de objetos. No final, você não deveria ficar utilizando objetos de domínio por conta dessas informações que eu passei aqui. Então, como você vai fazer realmente a parte do mapeamento de objetos? O primeiro passo para remover essa dependência dessas classes que estão diretamente nas suas actions, sendo recebidas ou sendo retornadas através de sua API, é você criar classes dedicadas para o transporte de dados. Geralmente, chamamos elas de DTOs. Então, um termo bem conhecido, que é o Data Transfer Objects. Tem algumas especializações, inclusive, como View Models, Input Models, e que, na minha opinião, é importante diferenciá-las. Uma coisa que ocorre bastante é o quê? Me pergunta, Luiz, mas tudo isso aí que você está falando não são DTOs? E aí eu falo, sim, de fato, isso são DTOs. Isso são Data Transfer Objects. A questão é que elas têm objetivos diferentes, elas têm propósitos diferentes. Então, eu, pessoalmente, no meu código, eu gosto, sim, de separar. Então, eu tenho minhas Input Models, que são modelos de entrada de sua aplicação, e os View Models, que são os modelos de saída de sua aplicação. E uma parte bem interessante do uso delas é que você pode utilizar tanto em APIs quanto em aplicações, por exemplo, que seguem padrões como o MVC, entre outros. Então, no caso, é bem importante entender esses conceitos. E após você criar essas classes, você tem que substituir as classes de domínio que estejam sendo recebidas na sua API e que estejam sendo retornadas, substituir elas pelos seus respectivos modelos. Se está recebendo, você vai realizar o Input Models, que é o modelo de entrada, para o nosso objeto de domínio. E se você está retornando da sua API, ou seja, os seus pontos de acesso de consulta, como os GETs, você vai pegar o seu objeto de domínio e vai converter para um modelo de saída, que é um View Models. Então, com isso, vamos conseguir separar bem os nossos dados que são relevantes para os clientes de nossa API. Inclusive, é importante manter os dados enxutos, realmente enviar apenas os dados necessários, por questões mesmo de internet, principalmente em aplicações mobile, se você quer criar uma API para isso, é importante você não enviar dados demais, principalmente dados que são desnecessários para os clientes de suas APIs. Você pode, para fazer esse mapeamento, tanto fazer manualmente, através, por exemplo, de criação de uma instância com ou sem construtores, ou você pode utilizar uma biblioteca de mapeamento, como o AutoMapper ou como o Mapster. Está escrito Mapster, é Master, é Mapster. No meu caso, nesse caso do curso, eu vou utilizar o AutoMapper, e é uma biblioteca mais popular. Porém, em alguns casos, se fala muito sobre a questão de performance do AutoMapper ou do Mapster. Não se prenda tanto isso, principalmente na maior parte dos casos. Mas, se você estiver já com um requisito de performance maior, aí sim eu indicaria em buscar. Talvez sempre medir, né? Mede o AutoMapper, mede o uso do Mapster. E se fizer sentido para a sua aplicação, você cogita uma mudança. Mas elas são bem similares nos seus usos, certo? Por que tal adicionarmos mapeamento de objetos em nosso projeto? Então, vou abrir aqui o nosso Visual Studio e já vamos começar, né? Vou usar aqui nossa API. Primeira coisa que vamos fazer vai ser gerência pacotes do Nugget. Eu vou digitar aqui AutoMapper e aí eu vou instalar o segundo pacote. Não vai ser o AutoMapper puro, vai ser o automapper.extensions.microsoft.dependenciainjection. Ele já vai instalar junto do AutoMapper e também vai instalar uma biblioteca para a gente poder, né? Utilizar métodos de extensão para configuração na nossa injeção de dependência. Para poder configurar, de fato, o uso do AutoMapper na nossa aplicação. Então, eu estou instalando aqui o pacote e já está instalado. Perfeito. O próximo passo vai ser utilizar aqui essa pasta Models e vamos começar a criar, né? Se você não tiver criado, cria uma pasta chamada Models. E vamos criar nossos modelos de entrada e nossos modelos de saída. Nesse caso, eu vou utilizar para a mesma pasta. Mas, em muitos casos, você vai querer separar ela em pastas. Então, uma pasta para o modelo de saída, uma pasta para os modelos de entrada de sua aplicação. Primeiro, eu vou criar aqui DevEvent InputModel. Dá um zoom aqui para facilitar também. Eu vou aproveitar e já criar os outros modelos também, já deixá-los criados aqui. DevEventSpeakerInputModel. É o modelo de cadastro do palestrante, que vamos ter que cadastrar ele. Temos até um endpoint para isso já. Vamos... Já a gente tem um dos dois inputs models, agora vamos precisar de um ViewModel, né? Para o ViewModel, como a gente vai usar basicamente a mesma classe, né? O mesmo ViewModel, só que como se fosse uma classe interna, né? O nosso ViewModel, eu vou deixar aqui e criar as duas no mesmo arquivo, né? Então, eu vou aqui logo abaixo colocar o DevEventSpeakerViewModel. Então, lembrando... Lembrando aqui, nossos input models, eles vão ser nossos modelos de entrada, né? O DevEventInputModel, DevEventSpeakerInputModel. E o nosso DevEventViewModel vai ser utilizado para retorno, né? Tanto o retorno, por exemplo, no nosso GetAll, quanto o nosso GetById. Algumas vezes até você pode poder, por exemplo, substituir, né? Ter um modelo de ViewModel para os detalhes, né? O GetById e um para a listagem de todos. Porque aí talvez você não queira vários dados, né? Para retornar todos os detalhes logo na listagem de todos, né? Pode ficar um pouco pesado. Então, é uma prática comum também você separar esses dois. Nesse caso, eu não vou realizar essa separação. DevEventPultModel. Vamos colocar alguns dados aqui. Primeiro, qual vai ser os dados aqui para cadastro? Botei aqui o título. Nosso evento. A descrição. Se você não lembrar quais são os campos que ele precisa, basta vir aqui nos meus Entities. Clica aqui. Aí você vai ver aqui quais são os campos que nós estamos utilizando. Então, os campos que nós vamos utilizar para cadastro vão ser esses quatro aqui, ó. Title, Description, Start Date, End Date. Inclusive, você pode pegar aqui tal qual e copiar aqui no nosso InputModel, certo? Vou até fazer isso até para a gente não arriscar algum erro ou esquecer de alguma propriedade, né? E tudo mais. Então, estou aqui copiando e colando. Beleza? Então, pronto. Temos aqui o nosso DevEventInputModel. Vou só abrir aqui de novo. Pronto. Agora está meio branco aqui o nome. Perfeito. Agora, vamos aqui para a nossa classe DevEventSpeaker InputModel. Então, Luiz, não lembro quais os dados que eu tenho que passar aqui no DevEventSpeaker. Beleza. Você vai vir aqui para cá e você vai ver quais são os dados que são digitáveis. São esses quatro aqui, ó. Name, Talk Title, Talk Description, LinkedIn Profile, né? Perfil do LinkedIn. Então, vamos vir aqui para o nosso DevEventSpeaker InputModel e copiar esses dados. Perfeito. Agora, vou fechar logo tudo aqui para facilitar. Vamos abrir agora o nosso DevEvent ViewModel. Agora é um pouco mais delicado. Por quê? Porque nós queremos trazer os detalhes desse evento. Então, por conta disso, eu precisarei ter o ID, porque geralmente no front-end a gente quase sempre precisa fazer uma coisa com o ID, como clicar no botão para atualizar ou para depois, enfim, pegar os detalhes posteriormente ou fazer alguma outra operação. Por conta disso, eu vou precisar de uma série de informações para consulta, uma página de consulta. Então, o ID, o título, descrição, data de início, data de fim, com certeza, e os palestrantes. Só que os palestrantes, lembrar que a gente vai querer fazer um mapeamento de objetos. Então, eu não vou querer utilizar esse DevEventSpeaker, DevEventSpeaker, que é a minha entidade de domínio. Eu vou criar nosso ViewModel, que na verdade já criou até, só que está vazio, mas a gente vai utilizar essa mesma. Aqui onde a DevEventSpeaker, eu vou substituir pelo meu DevEventSpeaker ViewModel. Vou tirar aqui essa referência, minhas entidades. Não são necessárias. E aqui no nosso DevEventSpeaker ViewModel, a gente vai precisar de quais dados? EventID não é necessário, porque a gente já vai estar consultando aqui dentro do próprio objeto do nosso ViewModel, a gente já tem o ID dele, então não precisa retornar também. Mas essas informações também seriam importantes, né? Talvez o ID, se for analisar bem, não seja tão necessário. Eu entenderia se você não quiser adicionar. Basta até que a gente não precisa adicionar o identificador do palestrante. Porém, imagina que a gente esteja numa tela de administrador do evento, não seja apenas para visualização, e a gente queira editar o DevEventSpeaker, e cria, por exemplo, uma API para isso. Nesse caso, seria importante ter o ID sendo retornado. Por conta disso, eu vou decidir que eu vou deixar ele, eu vou manter ele aqui. Vamos passar esses dados aqui também. Tudo bem? Então, agora a gente já tem os nossos modelos de entrada e modelos de saída aqui dentro do nosso projeto. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é uma coisa que se chama criação de profile, perfil. Esse profile está relacionado ao automapper. Vou subir aqui em API. Vou criar uma pasta nova. Vou chamar ela de mappings, né? Ou mappers, melhor. Mapeamentos, mapeadores. Vou criar uma classe nova chamada DevEventProfile. Profile, ele vem da classe do automapper, né? Que é a classe que é utilizada para fazer essa configuração do automapper, né? Ele adicionou a referência do automapper aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui dentro do construtor dela? Eu vou poder criar alguns tipos de mapeamentos que estejam relacionados ao DevEvent, né? Eu gosto de colocar alguns mapeamentos que estejam relacionados à mesma entidade, né? Tanto de classe de domínio para ViewModel, quanto de InputModel para a classe de domínio. Então, eu já gosto de colocar esses modelos. Então, ele vai criar aqui quatro mapeamentos, né? Primeiro mapeamento da classe de domínio para o ViewModel. Ok? Então, vamos adicionar aqui a referência. Adicionamos uma aqui. Adicionamos outra aqui. Pronto. Então, esse aqui vai ser utilizado quando? Esse vai ser utilizado, muito provavelmente, no nosso GET, né? Quando você está fazendo uma consulta por ID ou por buscar todos, ele vai provavelmente usar esse mapeamento. Depois, vamos fazer o que? O mapeamento do DevEventSpeaker para o DevEventSpeaker ViewModel. Então, quando você está, por exemplo, fazendo esse tipo de mapeamento, né? De uma entidade de domínio para o ViewModel, como o DevEventSpeaker está dentro do DevEvent, eu também cadastro o mapeamento para ele, certo? Que é uma entidade que eu também quero realizar o mapeamento. Finalmente, né? Aqui eu posso até separar aqui, né? Deixar esse aqui para consumir o módulo. E aqui, agora, eu vou fazer o sentido de entrada, né? Na minha aplicação. Modelo de entrada para modelo de domínio, para, por exemplo, operação de cadastro e etc. DevEventInputModel para DevEvent. E, finalmente, meu cadastro de palestrante, né? DevEventSpeaker InputModel, DevEventSpeaker. Pronto. Perfeito. Então, o meu perfil do AutoMapper já está criado, né? O AutoMapper oferece outros recursos mais avançados, né? Como você quer, por exemplo, pegar uma propriedade específica e aplicar uma transformação dela. Ou fazer, por exemplo, pegar o nome completo, o nome de uma pessoa no banco que está... Primeiro nome e último nome, né? Nome e sobrenome. E, na hora do ViewModel, você juntar os dois, né? Tem recursos mais avançados disso. Eu já criei um artigo, inclusive, sobre isso, né? Recursos um pouco mais avançados do AutoMapper. Talvez surja algum vídeo aí no canal mais focado nisso, né? Recursos mais avançados. Mas, isso aqui vai funcionar para o nosso cenário. Então, o último passo agora nosso vai vir, vai ser... Vim aqui no Program, na classe Program, e vim aqui e fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui para trás essa parte do Context. E vou colocar Builder.Services.addAutomapper. E agora vem uma coisa que é muito delicada, certo? Vou colocar aqui dentro a configuração. Agora, eu preciso que você preste muita atenção. Você vai utilizar... Você vai passar um tipo, ele aceita um tipo, ele aceita um assembly, né? E aí, o que ele vai fazer vai ser o quê? Ele vai pegar todas as classes de mapeamento, né? Todas as classes que herdam the profile, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Herdade profile, dentro do assembly desse tipo, e vai achar e detectar. Uma coisa que eu vejo muito, né, nos vídeos dos meus cursos, é que algumas pessoas ficam em dúvida, por exemplo, Luiz, mas eu tenho que fazer isso para cada profile? Não! Você não precisa fazer isso para cada profile. Você vai apenas passar aqui um tipo e ele vai absorver, ele vai detectar os classes de mapeamento para o seu assembly todo que está detectada essa classe. Então, isso aqui poderia ser isso aqui. Poderia ser, por exemplo, o meu dev events controller, né? O que importa aqui é que seja uma classe que esteja dentro do assembly, onde vai carregar todos os seus perfis do automapper, né? Se você quiser, até algumas pessoas preferem passar, por exemplo, o ponto assembly. E aí, acaba a sua dúvida, né? Então, aqui realmente, ó, eu não estou pegando só o tipo, eu estou pegando o assemble do tipo, mas ele funciona dos dois jeitos, tudo bem? Vou deixar assim, apenas por questões didáticas, mas é importante passar isso, né? Outra configuração que acontece muito essa dúvida é com a configuração do mediator, né? Mediator também, eu costumo passar um tipo e a pessoa, Luiz, mas não tem que passar o mediator para cada, né? Passar cada um dos comandos? Não, calma! O foco aqui é que ele vai carregar a parte do assembly dele, né? Não é só carregar uma classe, tudo bem? Eu achei importante reforçar, porque é uma dúvida muito comum, muito comum que eu receba os alunos, ok? Vamos lá! Então, vamos aqui no Live Events e Controller, e agora vamos fazer o seguinte, vou até quebrar aqui em uma outra linha, vou passar agora o quê? Uma interface iMapper aqui de injeção de dependência. Eu vou criar aqui um campo novo, iMapper, mapper. Estou ignorando aqui o Copilot aqui. E agora vamos fazer o quê? Olha, aqui ele está consultando os eventos e já retornando. Agora vai adicionar uma pequena etapa no meio disso. Vai ser o quê? O ViewModel vai ser o quê? Vai ser o mapper.map. Eu vou mapear isso para quê? Para uma lista de DevEvent ViewModel. Então, antes ele era o quê? Era uma lista de DevEvents. Agora eu não quero. Agora eu convertei de DevEvent para DevEvent ViewModel, né? E passar aqui meus DevEvents, minha lista. Então, agora eu vou pegar esse ViewModel e retornar ele ao invés dos meus events, né? Então, ao invés de você fazer toda, por exemplo, utilizar a cláusula select do link para fazer essa conversão, eu consigo simplesmente utilizar o .map. Ele já vai mapear essa coleção para o tipo que eu estou pedindo, né? Que eu estou solicitando, que é o list DevEvent ViewModel. Beleza. Então, podemos já seguir com as outras, que é, por exemplo, aqui a parte de GetById. Vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui ó. ViewModel vai ser igual ao quê? Ser igual a mapper.map. Agora, ao invés de ser uma lista, vai ser só o DevEvent ViewModel passando o meu o quê? O DevEvent. E agora, ao invés de retornar o DevEvent, eu vou retornar realmente o ViewModel. Só o meu modelo de saída, só com os dados que realmente eu preciso. Aqui, em vez de usar DevEvent no corpo da requição, eu vou usar o DevEvent InputModel. Então, está passando para cá. E agora, Luiz, como fazemos? Aí, você pode fazer o seguinte. Pode renomear aqui para Input. E aqui dentro, você pode, por exemplo... Aí, você pode escolher. Pode ser, por exemplo, DevEvent vai ser igual ao quê? mapper.map para DevEvent. Então, eu estou mapeando o meu modelo de entrada para o quê? Para... Opa! Está certo. Meu modelo de entrada para a minha classe do domínio, que é DevEvent, e agora estou cadastrando. Perfeito! Não estou mais passando diretamente um DevEvent aqui no corpo da requisição. E aqui na parte do update, ele pode ser algo similar também. Pode ser, por exemplo, em vez de DevEvent, DevEvent InputModel. E aqui não vai precisar de uma mudança, porque ele já estava passando as quatro informações que eu estou passando, já são as informações que estão em InputModel. Então, nenhuma alteração será necessária. Finalmente, no nosso delete, não vai ser necessário nenhuma alteração, né? Ele não trabalha com o modelo... Ele trabalha com a quantidade de domínio, mas no final ele não retorna nem expõe nenhum tipo de modelo para o cliente da API. Então, não precisa nenhuma alteração. Agora, no nosso speaker, no post speaker, agora sim vai ser necessária alguma alteração, mas também vai ser pequena, tá? Não se preocupe. Aqui, em vez de receber um DevEventSpeaker, eu vou receber um DevEventSpeaker InputModel. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou chamar ele de Input, e aqui meu... Vou chamar aqui de speaker, vai ser igual o quê? Mapper.map, mapear o meu Input, né? Para DevEventSpeaker. Ele vai mapear aqui para ele e vai seguir com o restante da operação, né? Algumas coisas que é bom corrigir, né? Porque aqui eu mudei o nome para Input. Então, bora corrigir aqui na nossa documentação do Swagger, né? Senão, ele vai ficar reclamando. Aqui tá Input, aqui tá Input. Aqui tá Input, aqui tá DevEvent, que era o nome anterior. Então, bora alterar aqui dentro da nossa documentação do nosso Swagger. Perfeito, perfeito. Então, bora executar aqui nossa API. Vamos ver aqui. Espero que dê tudo certo. Esperar aqui o retorno. Aqui tá aparecendo o GitChangers. Eu vou subir, né? No repositório do nosso curso. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos alterar aqui. Só vou colocar um pontinho de retorno aqui. Não vai ser ruim. Um aqui e um aqui. Tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui minha aplicação e fazer o seguinte. Get all. Pegar todos. Esperar aqui a consulta. Ó. DevEvent, né? A gente já tem uma listagem de um evento. Né? Que tá aqui com vários dados, né? Por exemplo, isDeleted, entre outros dados. Eu vou continuar. E agora ele foi convertido, ó, para uma ViewModel. E agora só tem... Essa tem menos informações, né? Só que no caso nosso, só tem... A única diferença é o campo isDeleted. Mas, geralmente, tem muito mais informações que você não vai querer expor, né? No seu modelo de saída, né? E aqui você já foi convertido, então. Quando você for ver aqui... O objeto, ó. Não tem mais aquele dado de isDeleted. Então, mesma coisa que você for fazer, por exemplo, um post. E agora vai ser... Olha só as informações, ó. Antes, o Swag, ele pegava o tipo DevEvent e adicionava um monte de campos aqui, né? Só que agora não precisa mais desses campos. Só precisa de quatro campos. Então, o que ele vai fazer aqui no nosso aplicação? Ele vai receber o modelo de entrada. Ele vai mapear para o DevEvent e vai adicionar isso. Então, quando você for clicar aqui, por exemplo, no nosso ponto de interrupção, ó. Ele recebeu o nosso input, que tinha apenas quatro propriedades. Converteu para um DevEvent, que é uma entidade de domínio, ó. Que tem várias informações mais. Só que o GUID ainda não tem, né? Porque é uma coisa que a gente vai fazer ainda na hora que salvar a aplicação, ó. Executou. Código 201, ó. E nosso ID agora foi salvo, né? O int from the core. Ele, na hora de salvar, ele gerou um novo ID. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no nosso GetById e consultar, ó. Retornou. Ele não retornou aquele dado is deleted, ou seja, ele tá utilizando o nosso modelo de saída, né? Posso pegar aqui, por exemplo, né? O update. Eu vou só precisar de quatro informações novamente, né? Porque ele tá utilizando o nosso modelo de entrada. Aqui, a gente já havia testado nessa funcionalidade, mas só para mostrar que tá ok ainda, né? Vou mostrar aqui, vou mudar a data. A data. Ó, deu 204. Se eu vier aqui, consultar aqui no nosso GetById. Aqui, os nossos valores novos atualizados do SQL Server. Posso remover, se eu quiser, né? Remover, não vou nem testar, porque a gente já tá funcionando e, no caso, a gente não utiliza, né? Modelo de mapeamento de objetos pra ele. Tudo bem, então. E vou cadastrar aqui um palestrante. Nota agora que agora só tem quatro campos mesmo, né? Pra adicionar esse palestrante. Vou colocar aqui, Luiz, Dev, Palestra sobre APIs com asp.netboard. Vou deixar aqui os outros campos, vou preencher. Cadastrei aqui. Cadastrei aqui. E se eu vier aqui nos meus detalhes... Ó, que legal. Que legal. No caso, ele aqui, ele tá só com os campos, né? Do meu ViewModel, do meu DevEvent, também do ViewModel, do meu DevEvent Speaker. Então, se você for ver aqui nossos modelos... Aqui, ó, ele tá mapeando a nossa entidade do domínio, né? Que tá com a coleção de palestrantes, passando só as informações do DevEvent, e também só as informações relevantes pro DevEvent Event Speaker ViewModel, né? E tudo isso foi feito apenas com essa classe aqui de mapeamento. A gente só definiu aqui como ia ser mape... Quais são os mapeamentos possíveis, né? Que o AutoMapper vai poder realizar. E com isso, a nossa API já se tornou capaz de realizar esse tipo de mapeamento automaticamente, né? Claro, precisamos aí lembrar de utilizar aqui nossa interface iMapper, né? iMapper, e aí com isso a gente consegue fazer esse tipo de mapeamento, né? Recebemos o tipo que é o tipo de origem, passamos o tipo de destino aqui com o parâmetro de tipo, e com isso a gente consegue aí fazer esse tipo de mapeamento utilizando o AutoMapper diretamente, né? Você poderia utilizar, por exemplo, um consultor, se você quiser. Mas aí depende realmente dos seus requisitos, performance, se não é um problema pra você, né? Tudo mais, né? Eu falo e deixo claro isso por quê? Porque algumas pessoas podem falar, ah, Luiz, mas aí tem um problema de performance. Será que tem? Pra uma parte dos sistemas não tem, muitos sistemas usam o AutoMapper. Mas se você tiver com requisitos muito, muito restritos quanto a performance, talvez valha o teste pra você utilizar, por exemplo, mapeamento, até mesmo via construtor normal, né? Por exemplo, DevEvent 2, fazer, por exemplo, Daniel, DevEvent, aí cria um consultor pra ele e passa manualmente aí as propriedades a partir do Inpush. Então, ao invés de utilizar AutoMapper. É uma possibilidade também muito grande. Vamos aqui... Então, essa foi a última aula aí do nosso curso. Então, vou voltar aqui pro início. Essa foi a aula 4 do nosso curso de Criando REST APIs com ASP.NET Core. Espero que tenha sido um curso proveitoso pra você, né? Que tenha aprendido coisas novas, espero, ou novas práticas, macetes, enfim, né? Siga aqui prestigiando o canal. Já aproveita e se inscreve. Se você tiver interesse em levar o seu nível na programação com o .NET pro próximo nível, eu tenho programas de treinamento, programas de mentoria, né? Então, entre em contato. Provavelmente tem vários links aqui na descrição direcionado ao nosso programa de treinamento. E adicione o LinkedIn, trocamos ideia e vamos que vamos. Até o próximo vídeo e curso e tudo mais. Tchau. 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 Tchau.